Hoje é sábado, chegou a hora de sair aqui da caverna. A gente está a semana toda basicamente trabalhando direto. Esse apartamento aqui, quando a gente alugou, a gente já sabia que ele vinha também com duas bicicletas. A gente não usou ainda, mas a gente vai tentar usar hoje. A gente nem as conhece ainda. Hoje está ventando bastante, então não sei se isso vai funcionar muito bem. A gente não usou ainda. Está um vento do cão. Sabe há quanto tempo a gente não pedala? Há muito tempo. Digamos que essa resistência do vento está dando um trabalhinho. Travelling from the deep forest into the sun In war, there's never an option to run Oh, oh, Geronimo Infelizmente nós fomos pegos pela chuva. A solução foi ir aqui para baixo de uma ponte. Olha aqui, tem uma ponte aqui na nossa cabeça. A gente está dando um tempo aqui para deixar a chuva passar e depois continuar. Acho que você é compensado que vai rolar um chocolatinho no final. Eu não tinha ideia do sacrifício que era para vir para cá de bike. E fica a gente testando ele. Ele fica, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só uns 200 metros, 100 metros E nunca chega esse tal de morrer. A galera jovem toda já foi, que estava, tipo assim, a dois quilômetros atrás da gente. Já passou, acabou de passar e a gente está aqui. Música 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 E o saldo? E aí? Primeira tentativa de sair por aí andando de bike, sobrevivemos, né? Conseguimos, a gente ousou, né? Por que não? Era para a gente ter feito só um passeiozinho de uma hora. Não, mas para quê? Para que fazer de uma hora, se você pode fazer de sete horas ininterruptas? Sete horas? É, foi o sentimento, né? As duas, assim, vai. A sensação foi de sete... Não, três horas não, acho que foram umas três horas. É, para quê? Para que fazer de uma hora, meia horinha, se pode fazer de mais... Olha, mas sobrevivemos. Viamos pessoas desageradas, né? Não, olha só, ela queria ir no morrinho, gente. E a gente foi até o morrinho. Mas não era esse morrinho, não. A gente... O morrinho. Não era esse morrinho. É, é, é. Eu tenho certeza que é outro. A gente vai avaliar isso. Depois a gente conta para vocês se era ou não era esse morrinho. Vai ver o saldo na real, assim. Vai ser a bunda doendo, as pernas totalmente doloridas também. E a mão que estava congelada. E a mão congelada. Talvez a gente não sinta mais a mão com os dedinhos, né? Amanhã. Mas é pior que a gente sinta, porque a mão é bastante útil, assim. É, por exemplo. A gente usa muito computador e tal. Os próximos passos agora. Agora a gente vai ali comer um pirogue, né? Uma sopinha, dar uma aquecida. Quem sabe a gente consegue descolar aquele chocolate quente que estava prometido, né? Não é, mas agora não é mais o momento. Eu estou afim de alguma coisa tipo pirogue mesmo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos guardar as bicicletas, porque andar é uma delícia. Andar é bom demais, cara. É bom demais. É, depois de toda a aventura de hoje, a gente estava doido para comer uma comidinha. Então, estamos aqui agora, de novo, nesse minuto bar que a gente já tinha vindo antes. E vamos tomar uma sopinha, comer uma coisinha e dar uma disfarçada. Estava falando com a Pathy que eu tinha vontade de escrever livros que fossem de ficção que se passassem em lugares pelos quais a gente passou. E aí rolam situações, assim, do cotidiano ao redor da gente que inspiram, às vezes, certas histórias. Eu estava falando para ela que, imagina que um dia, né, na Krakow, choveia muito e, de repente, uma senhora entrou, uma mulher madura, entrou, assim, num milk bar, como é isso que a gente está aqui agora, e ela viu que estava todo cheio, porque todo mundo acabou entrando também para jantar e tal. E ela não consegue achar uma mesa válida para poder ela sentar-se e desfrutar. Então, ela é obrigada a pedir para um rapaz que está sentado em uma das mesas se ela pode sentar lá. E ela senta, janta e tal, o cara está lá olhando os mapas, não sei o que, claramente um turista. Óbvio que lá com elas tantas, os dois estão batendo papo e, em certo momento, o cara já está perguntando para ela. E aí, pô, vamos tomar um drink, alguma coisa assim e tudo mais. E assim começa toda uma história. Claro que ela tem uma história complicada por trás, que gera toda uma tensão por durante o livro. As pessoas querem que esse casal descer, não tem como dar certo, porque tem um problema lá com ela que ela não pode contar e acaba só revelando no final do livro. Isso tudo que eu contei no início, na verdade, acabou de acontecer aqui. O casal está ali, se formando. Então, é assim que as histórias começam. Essa história se passa na Cracóvia. Quem sabe um dia eu vou ver o livro. Passei, olha de pouco na mão, porque minha mão fica seca pra caramba aqui, nessa temperatura baixa. Na maioria dos lugares, pra saber como a gente usa o transporte público, existe um aplicativo que se chama Move It. Só que ele não funciona aqui na Cracóvia. Aqui na Cracóvia, na Polônia, de um modo geral, tem um outro aplicativo que se chama Iakidoyade. E eu acabei de usá-lo e ele falou que ia chegar um tram aqui dentro de dois minutos e não é que é verdade. Olha ele chegando ali. Vamos aqui numa área nova da cidade. E a gente vai tentar encontrar com nossos amigos, o Rafael e a Tamara, que estão no albergue aqui perto. Vamos lá? E aí Tamara, conta pra gente. Esse é um hostel que a gente achou, procurando na internet mesmo. Ele é um forte, antigamente era um forte, ele foi todo reformado. E dentro ele é muito legal, assim, ainda tem várias características de um forte. Vamos lá ver. Vamos ver. A galera, tá frio pra caramba. A galera, tá frio pra caramba. A galera, tá frio pra caramba. Galera, é o seguinte. Aproveitando que a gente tá visitando aqui o albergue, quando ficaram lá na Romênia, né? Em Bucarestes, vocês trabalharam no albergue lá e fizeram um work away. E eu achei a experiência muito interessante porque vocês contaram que acabaram ficando num lugar que vocês gostaram bastante. Tinha que trabalhar um pouco, mas aparentemente não tanto assim. E vocês também podiam cozinhar e tudo mais. E no final dos contos, vocês acabaram economizando uma bela grana fazendo isso. Como é que foi essa história lá? Foi bem legal. A gente tinha planejado ficar um mês lá. A gente acabou gostando do lugar, das pessoas. E a gente acabou ficando, acho que dois meses e pouquinhos. Mas a gente teve bastante cuidado na hora de escolher, assim, o hostel no work away mesmo. A gente trocou mensagens com a dona pra saber certinho. Ela passou direitinho os horários que a gente ia trabalhar e tudo. Que tipo de trabalho ia ser, que no nosso caso foi só na recepção. Então era bem tranquilo como que ia funcionar, se a gente tinha refeições ou não. No nosso caso a gente tinha café da manhã e podia comer as coisas do café da manhã ao longo do dia. Também podia cozinhar lá e tal. O trabalho em si era bem simples. Como a gente ficava mais na recepção de noite, o que a gente tinha que fazer era cuidar dos check-ins e check-out. Mas dificilmente alguém chegava ou saia de noite. Então o nosso trabalho era mais ficar na internet, assim. A gente até conseguia trabalhar, mais ou menos, nesses horários. Ou assistia um filme ou muitas vezes a gente até conseguia dormir. Tipo, ficava meio que de olho na campainha, assim. E se alguém chegasse, tipo, de festa, a gente só abria a porta, fechava e deu. No outro dia de manhã colocava o café, preparava o café, que era só passar o café, colocar cereal, leite, deixar tudo organizadinho. Era isso. Foi bem legal a gente ter a chance de fazer amizade com bastante gente do hostel. Era um hostel pequenininho, assim. Então, geralmente, o pessoal que ficava lá acabava interagindo bastante com o pessoal que trabalhava lá. Tanto voluntários como funcionários. E a gente também, como tinha outros voluntários também, não era só nós. Acabou sendo as pessoas que a gente fez mais amizade. Até um dos nossos colegas de lá era daqui da Polônia, que a gente tá gravando agora. A gente acabou de encontrar ele essa semana também de novo. Então, são pessoas que a gente acaba conhecendo e pode encontrar outras vezes por aí também. Me fala uma coisa, num processo desses, vocês tiveram cuidado de estudar bem o albergue antes e ter a noção do que exatamente seria esperado de vocês. E acabou sendo legal. Mas existe a possibilidade de que, de repente, não seja tão bom assim? O que poderia ter dado errado num arranjo como esse? É, inclusive a gente tem uma história pra contar exatamente sobre isso. Enquanto a gente tava em Bucarest, uma pessoa nos mandou uma mensagem pelo Workaway, dizendo que essa pessoa teria uma oferta num... Bed and breakfast. ...se convidando pra trabalhar lá. E a gente pensou, nossa, que legal, uma oportunidade de ficar mais tempo na Romênia e conhecer o Norte, que todo mundo dizia que era muito legal. Beleza, a gente entrou no site, olhou como era lá. Fomos lá, conversamos com o cara pessoalmente. Fechamos pra gente ir logo depois que acabasse o nosso período naquele hostel, em Bucarest. E aí, no fim, a gente chegou lá, não tinha horário certo, assim, tipo, era o horário que as pessoas diziam pra gente trabalhar, a gente tinha que trabalhar. Não tinha tarefas definidas também, a gente fazia meio que um pouco de tudo. Ajudava a servir comida, ajudava a limpar, ajudava a descascar a batata. E foi um erro nosso, na verdade, eu acho, porque como no primeiro a gente foi super cuidadoso, assim, perguntou tudo que a gente tinha que perguntar. E foi mais tranquilo e mais legal do que a gente imaginava. E aí, a gente ficou tão relaxado que a gente achou que o segundo ia ser tão legal quanto. A gente chegou lá e não era tudo isso. No fim, a gente ficou dois dias. E no terceiro a gente... No terceiro dia a gente tirou o dia de folga e no outro dia a gente foi embora. E foi isso. A gente até foi conversar com a dona e a gente falou que a ideia de um Work Exchange não era aquela. Ela estava confundindo um pouco os conceitos que o Work Exchange, tipo, você tem um horário, você tem uma tarefa, você ajuda ali e depois você tem o seu tempo de folga, né? Mas acho que ela nunca tinha lidado com isso, na verdade, então ela não tinha a menor ideia de como era. Ela só pensou que me mandaram essas duas pessoas aqui para usar elas de como eu pretendo. Então a gente conversou com ela, a gente falou que não era o que a gente esperava, que a gente não tinha gostado da troca e que a gente ia embora no próximo dia. Tudo bem. E, bom, ainda... Pátia. É que eu estou chamando, você é tão bonitinho que eu estou... Ela é uma artista. Está de novo voltando aqui para a parte séria e essa é uma parte, no caso, muito séria. Concentração. É, concentração, porque essa parte é muito séria. Todo mundo fica muito curioso a respeito de grana, claro, né? Como é que é o custo de fazer alguma coisa como essa e eu lembro que vocês tinham falado que o custo mensal que vocês tiveram quando vocês ficaram lá em Bucareste, nesse arranjo, acabou sendo muito baixo. Tem como vocês darem uma ideia de qual foi mais ou menos esse custo e, sobretudo, o que exatamente mais pesou dentro desse custo quando vocês estavam fazendo isso? Bom, então, a gente sabe que a parte mais custosa de uma viagem, assim, ou de uma estadia, é a acomodação em si. Então, a gente não tinha esse custo e não tinha o custo de comida de café da manhã. A gente sempre foi muito de cozinhar em casa, então a gente ia no mercado, comprava comida, que era bem pertinho, e cozinhava as outras refeições, assim, no hostel mesmo. Em Bucareste tem bastante coisa para fazer, bastante parque, bastante coisa para conhecer, assim, sem custo. Então, a gente acabava gastando para ir para outros lugares, né, da Romênia mesmo, a gente gastou uns 1.200 reais por mês quando a gente ficou lá. Uma média disso. Assim, com os passeios, acho que metade disso foram passeios para outras cidades, então de alimentação mesmo e transporte na cidade era bem pouco, assim, acho que 500, 600 reais por mês, mais ou menos. É, isso que vocês estão falando naturalmente para o casal, então se você falar mais ou menos 600 reais por mês, seria 300 reais para cada um, ou então se for pegar o valor completo, 1.200, porque vocês falaram que teve essas viagens e tal, 600 reais para cada um. Bom, imagina, pior caso então, 600 reais para cada um é muito baixo, é absurdamente baixo, então é um modelo legal. E se eu entendi bem, vocês, como vocês trabalham no dia a dia, trabalham como redatores e, né, para a empresa no Brasil, vocês, mesmo enquanto estavam lá, também conseguiram trabalhar. Como é que foi essa parte do trabalho em si para o Brasil, dado que vocês também tinham que fazer esse trabalho lá? Acho que a gente teve uma vantagem grande que os horários do hostel eram muito tranquilos, assim, e assim, a gente consegue fazer os nossos horários, lá tinha lugar também para trabalhar, tinha estrutura, tipo, tinha uma mesa legal, tinha internet boa, e ia fazendo os horários, tentando conciliar o horário do hostel com os nossos freelas e tudo mais. E a gente também conseguiu deixar bem certinho dois dias da semana livres, que eram os dias que a gente tinha livre do hostel, então a gente encaixou os mesmos dias de trabalho. Então a gente conseguia ter esses dois dias tranquilos para viajar, inclusive quando a gente foi para o litoral, para a Transilvânia, nesse período. Fora esses dois dias livres, a gente acabava não tendo muito tempo livre mesmo, né, porque a gente fazia o nosso trabalho, mais o trabalho do hostel, enfim, as coisas que tinha que fazer no dia a dia. Se vocês tivessem que dizer alguma coisa para alguém que está afim de fazer isso, alguma sugestão, conselho, para que a pessoa consiga acertar mais na escolha desse trabalho, e também se vocês puderem comentar rapidamente sobre qual foi a plataforma que vocês usaram especificamente para esse trabalho, seria bacana só para a gente encerrar aqui. Bom, eu acho que independente da plataforma que escolher, minha dica é não tentar mandar mensagem genérica para todo mundo. Nesse hostel, na verdade, foi a nossa primeira mensagem. Primeira vez que a gente mandou, primeira vez na plataforma, primeira vez que a gente mandou e fechou o hostel em Bucarest. Mas foi porque a gente se dedicou, a gente leu os reviews do hostel, a gente leu, entrou no site do hostel, viu, mais ou menos, tentou entender o clima do hostel. A gente mandou uma mensagem bem pessoal, assim, para a dona. Tanto é que a gente, ela respondeu no mesmo dia e a gente começou a conversar bastante. Então, eu acho que essa é a principal dica. E se interessar, mostrar que tu se interessou pelo hostel e que tu seria um bom voluntário para aquele lugar. Outra coisa é procurar hostels que não são muito de festa, assim, tal, porque se a pessoa quiser trabalhar remotamente ao mesmo tempo também, se não, tudo bem, tanto faz, aí vai muito de gosto. A gente usou o Workaway, que é uma plataforma, acredito eu que seja a maior, mas tem outras também que são boas, mas no Workaway a gente encontrou mais opções, no fim das contas. É, a gente gostou da proposta também, que era pagar, vamos supor, um preço por ano. Normal, né? É, a gente fechou um plano de casal e pagou um preço por um ano, que agora eu não me lembro se foram 30 euros, alguma coisa assim. É, 30 dólares ou 30 euros, algo assim. Mas tem outras plataformas também, tipo o Worldpackers, acho, que tu pode pagar por negócio, tipo, cada vez... Aí você paga quando fecha, né? É, cada vez que tu fechar um hostel, tu paga. Mas a gente gostou dessa, achou que valia a pena, assim, se a gente quisesse fazer outras durante o ano, no fim, foi mais econômico pro casal e foi o que a gente escolheu. Eu acho que a partir do momento que a pessoa do hostel responde, o legal é perguntar direitinho dos horários e tal, quais vão ser os dias da semana que a pessoa vai trabalhar e quais vão ser os horários. E ajuda a gente a se organizar também, até se quiser fazer outras viagens e tal, conhecer a cidade e tudo mais. E antes de escolher a plataforma, acho que seria legal decidir pra onde quer ir, tipo, onde mais tem interesse de ir, e procurar em duas ou três plataformas qual que tem, qual que aparece mais opções pra aquele local, que foi assim também que a gente ficou escolhendo. É, que varia, tem cidades ou países que tem mais opções em um site, outros que tem mais opções em outro site. Então, se souber o destino antes, também facilita bastante pra escolher a plataforma que vai usar. Não se achar não, pô, que legal, galera! Não se achar não, pô, que legal, galera! Não se achar não, pô, que legal, galera! Não é uma questão de reação. Tudo bem, é uma reação, mas ela é involuntária, ela parte sozinha, assim, do meu corpo, né? Eu já tô lá de longe, gritando pro piloto, né? Arremata! Arremata! Forza não, pô! Arremata! Arremata! E aí... Não é que é o item, na verdade, o item é imprescindível pra nomads que fazem comida, né? A gente tava discutindo isso aqui, aí pra eles tem a questão dos temperos. Tava comentando que no nosso caso a gente já percebeu que alguns utensílios, de vez em quando, falta, a gente passou a levar. Um deles é amolador, de fato, porque a gente chega nos Airbnbs da vida e a faca já tá super usada, assim, e agora a gente anda com amolador. Curiosamente, ralador, porque todo dia a gente faz, por exemplo, chá de gengibre, então a gente rala o gengibre, né, e às vezes faz cenoura ralada. Dica pra afiar a faca, ó, prato de porcelana e passa a faca aqui. Isso aí, não tem amolador, resolve. Dica caseira. Sério, minha. Eu entrei numa aula de dança, há muito tempo atrás, de forma totalmente despretensosa. Eu tô com a aula de dança. Aí tinha essa daqui, mega profissional, sem sacanagem. Zuc, salsa, forró. Ó, cara, essa menina aqui era o... Ela e a amiga dela lá, galera. Aí entrou eu, né, totalmente inapto a assuntos de dança. E os meses passaram e eu continuei tão inapto quanto. E o professor, de vez em quando, falava pra ela assim, ó, né, dança com ele. Porque, né, dança com os alunos, aí tal. Rapaz, quando ele falava isso pra ela, pense na pessoa chateada. Muito chateada, era ela. Digamos que eu não era o cavaleiro mais habilidoso do lugar. O cavaleiro dos sonhos. O cavaleiro dos sonhos, não era ele. Até que, e aí vocês vão ver como a Patti é uma pessoa, de um modo geral, muito desinteressada, tá? Muito desinteressada. Um dia, apareço eu lá, com uma camisa especial. E ela... Essa camisa, ela tinha o símbolo de uma empresa de TI. E eu fui com essa camisa porque era, sei lá, a camisa que tava ali, como é. E aí, pronto. Cheguei lá com a camisa. Ela veio a elas. Olá, 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 olá. Tudo bem com você? Quero dançar? Essa camisa é sua aí, né? Que camisa é essa? É, essa aqui é a camisa da empresa, do evento que eu fui outro dia. É, você trabalha com computador. Era a camisa da Sam, né? O cara que fazia o Java e não sei mais o que. Ah, você trabalha com computador? É, eu tenho uma empresa nessa área. Ah, você tá na empresa, eu trabalho no computador. É, não, fiz o ATJ, agora eu tô na minha estrada. Ah, eu fiz o ATJ. Interessante, fala demais sobre isso. Assim começou. Eu não sei o que aconteceu, porque ela mudou comigo da água pro vinho, sabe? Eu acho que foi alguma coisa que ela perdeu naquele dia. Ou ela foi sem óculos, não me reconheceu. Pode ser isso. Entendeu? E aí, assim começou essa história. Não foi isso, pai? Quanto é que é, um passeio? R$100 separado, né? Ah, o passeio aí, ó, na charrete, é super baratinho. A gente tava discutindo aqui se a gente vai fazer. E tá todo mundo meio que animado, né? A galera já se animou aqui. Afinal de contas, são só quase R$100 pra fazer o passeio de charrete. A gente tem uma lista das coisas que a Tamara já perdeu. Entre elas, nossos passaportes. Uma vez, exatamente, quando a gente precisava embarcar no avião de volta pro Brasil. Caraca! Não, e olha só, a gente chegou no aeroporto três horas antes do embarque. Porque a gente não... Organizados, assim... Organizados com essas coisas. E a gente até chegar no guichê de fazer o check-in, a gente não mexeu na bolsa, não mexeram os passaportes. Onde, teoricamente, eles estariam intactos. E daí, chegou na hora de mostrar o passaporte pra moça, eu abri minha bolsa. Abri não, porque ela estava aberta. E cadê os passaportes? Cadê? A gente tinha pego um shuttle do hostel até o aeroporto. E a gente entrou, assim, eu entrei, acho que com a bolsa aberta e caiu. Os passaportes caíram na van. E aí, nesse momento, faltava o quê? Acho que uma hora pro embarque, mais ou menos. Ia fechar o check-in já. A gente ligou pros caras. Não, daí eu olhei pra fora do aeroporto e tinha uma van da mesma companhia. Que tinha levado a gente. Eu saí a mil correndo pra falar com o cara. Eu cheguei lá e expliquei a história, ele falou... Daí ele ligou pra administração e falaram, sim, tá aqui o passaporte. Na próxima van que vai chegar no... A próxima van que vai pro aeroporto, a gente manda o passaporte. Aí tá, chegou a van, o cara falou assim, Tu me faz perder uma corrida pra vir até aqui, a gente trouxe o passaporte. Eu vou te dar esse passaporte pra tu me pagar 20 dólares. Sim, eu te pago coisas que tu quiser. Me dá o passaporte e eu venho te trazer o dinheiro. Daí ele, não, primeiro me dá o dinheiro. Eu voltei pra dentro do aeroporto, peguei os 20 dólares, fui até lá, peguei o passaporte. Quando eu cheguei lá tinha recém fechado o embarque. O dinheiro tinha ficado comigo, eu tava com as malas, a Tamara foi correr e ficou sem dinheiro. E aí quando ela chegou de volta tinha, tipo, fechado um minuto o check-in. E aí, no fim... A gente tentou negociar, pedir pra deixar as malas lá, não mandar as malas no mesmo avião, que a gente pagava pra alguém mandar no próximo, mas daí não deixaram a gente fazer. E aí no fim deu tudo certo, porque colocaram nós no próximo voo sem cobrar nada mais. E era um voo até melhor e que ia chegar antes e a gente ia pegar a mesma conexão e deu tudo certo. Mas o estresse de que eu deu pra você falar, tipo, foi tenso na hora. Mas na verdade eu acho que só colocaram a gente nesse próximo voo e sem pagar nada, porque eu me... eu sequei meu corpo, acho, de tanto que eu chorei. Acho que me garotam, tipo, tira essa menina daqui, manda eu morro que eu não sei o que foi. Eu já falei pra ela. Manda ela embora. A história da GoPro. A história da GoPro. A primeira foi que a gente foi fazer uma aula de surf na Austrália. e eu encasquetei que eu tinha que filmar toda a aula e não sei o que. E daí a gente tinha vários suportes, um de peito, um de cabeça, e eu achei o mais legal de cabeça. E coloquei a GoPro na minha cabeça. Só que a prancha que me deram era muito grande, muito pesada. E eu mal conseguia me sustentar na asa. E daí veio a primeira ondinha, a onda muito pequena. A primeira ondinha bateu em mim e levou tudo. Levou a câmera, levou o suporte, levou a prancha. Fiquei sem nada no meio do mar. Não, daí... Tá, perdi. Todo mundo tentou ajudar, ninguém achou, não sei o que. É óbvio. A gente fez a aula, tava decepcionada, porque era a primeira vez que eu ia usar a GoPro na minha cabeça. Primeira vez que eu já tava fazendo a aula de surf e tava decepcionada. Aí tá, a gente saiu da aula e foi avisar os salva-vidas. Tá, mas assim, só pra avisar mesmo, que a gente tinha perdido. E a gente ficou na praia ainda mais umas 3, 4 horas, mais ou menos. De repente, o meu celular toca. Tocou, atendi, era o guarda-vida. Dizendo que uma criança tava brincando na areia, tipo, dentro do mar. Dentro do mar, tava brincandinho assim na areia, achou um negócio e puxou e era a GoPro. E daí ela foi entregar pro salva-vidas, e o salva-vidas a gente já tinha dito que tinha perdido, e ele ligou e devolveu. E a segunda vez foi na Tailândia. A gente tava enchendo pra fazer um passeio, não me lembro onde que era. A gente enchia do barco até uma ilha, assim. É, até uma ilha de caiaque. É, de caiaquinho. Só que colocaram uma pessoa muito cheinha no mesmo caiaque que nós. Muito cheinha no mesmo caiaque que nós. E o cara, não sei, a escrita se desequilibrou, e nós não tinha... A gente tinha... Remi? Acho que era meio que... Ele tinha o rim, ele tinha o remo, e nós éramos a mão, assim, tentando ajudar. E ele se desequilibrou e virou o caiaque. Todo mundo caiu do caiaque. E tá, daí a gente voltou, virou o caiaque, todo mundo subiu de novo no caiaque, eu olho pro caiaque, cadê a GoPro? Tinha caído de novo no mar. Mas daí, pra nossa felicidade, muitas pessoas começaram a ajudar, a procurar, e tinha gente com aqueles óculos, assim, e daí acharam de novo. E eu vou lá com vocês ainda? Tá com nós. Tá com nós. Tá com nós. Tá com a GoPro que mais tem história da vida. Aqui tem um dragão que cospe fogo. A cada cinco minutos, né? Mais ou menos a cada cinco minutos o dragão cospe fogo. Então, assim, muito embora esteja um frio do cão, e aqui seja a beira do rio, esteja ventando e tudo mais, apesar de tudo isso, o Rafa achou que era uma ideia muito boa trazer a gente até aqui pra poder mostrar o... Tudo bem, tudo bem. Talvez a ideia tenha sido minha de vir até aqui. Mas em minha defesa, eu devo dizer que eu não tinha ideia de que ficava tão próximo assim do rio, e dado que a gente está aqui agora, a gente vai esperar pro dragão cuspir fogo. E, claro, dado que está frio pra caramba, é garantido que vai levar os cinco minutos inteiros, assim, porque, claro, tinha uma chance de você chegar aqui, e só faltar 30 segundos, assim, né? Não, mas vai faltar cinco. A gente já, sabendo disso, vai começar a fazer uns folios de chinelos aqui, porque está frio pra... Depois de muita discussão aqui entre a gente, nós descobrimos que o raio do dragão é carioca, é troll, e nada faz ele cuspir fogo agora. A única coisa que pode fazê-lo cuspir fogo até onde a gente saiba é a gente ir embora. Quando a gente dobrar ali a esquina, esse desgraçado vai cuspir fogo. Seu merda! Onde você está indo? Nós estamos indo ao Language Exchange da Cracóvia, e a razão disso é porque nós estamos muito interessados em aprender polonês. Mas, talvez não hoje, porque está tão frio que a gente nem consegue pegar e pensar direito. Então, a gente vai entrar para pegar o quentinho e tomar uma cerveja, quem sabe. e se você está indo ao Language Exchange da Cracóvia, e se você está indo ao Language Exchange da Cracóvia. E aí E aí E aí E aí Partiu, Paty? Tchau!